Asa decorada, ó, camarão empanado sendo pronto, carne, a luz, árvore de Natal, o pessoal conversando, tirando foto, aniversário do pessoal, e a lotérica que a gente perdeu. É. E agora eu vou mostrar a TV. Esporte. É assim que é o ano novo da minha família e da sua. Fazendo camarão. O robão de uma cereja. O adolescente da casa. Pessoal fofoqueiro da casa. O adolescente da casa. O adolescente da casa. O adolescente.